Música Repetitivo vai decidir sobre legalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS Os ministros da primeira sessão decidiram afetar quatro recursos especiais de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues sobre o rito dos recursos repetitivos A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1223, é a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS Ao decidir pela afetação do tema, o relator ministro Paulo Sérgio Domingues apontou a multiplicidade de casos semelhantes tanto em acórdons das turmas do tribunal quanto em decisões monocráticas O ministro citou manifestação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas sobre a conveniência de se uniformizar com força vinculante o entendimento do STJ a respeito da matéria que tem relevante impacto jurídico e econômico uma vez que a definição sobre a base de cálculo do ICMS atingirá diretamente números contribuintes além do equilíbrio orçamentário dos estados e do Distrito Federal A primeira sessão determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a questão delimitada A continuação regular Açõescolpa Ações Coletivas Ações Coletivas Ações Coletivas Obrigado.